O economista da tendência às consultorias, Silvio Campos, analisou as perspectivas para a economia brasileira em 2022 e apontou o cenário para o PIB em 2023. Confira. A pesquisa Focus desta semana trouxe como destaque a continuidade do processo de alta das expectativas de inflação, em meio a um contexto de pressões renovadas ainda bastante disseminadas e altas vindas também do exterior. Nesse mesmo contexto, a pesquisa também trouxe novas elevações das projeções para a taxa de juros, tanto no fim desse ano como no fim do ano que vem, após a decisão do Copom da última semana. Vale destacar que o Banco Central sinalizou mais uma alta de juros de 1 ponto para maio, mas deixou em aberto as próximas decisões, inclusive deixando a possibilidade de encerramento do ciclo a depender dos desdobramentos da guerra e eventuais sinais em relação aos preços do petróleo. Em relação às demais variáveis, a projeção da Focus para o câmbio permaneceu em 5,30, mesmo em meio a um contexto de dólar baixo nesse momento. A gente vê a taxa de câmbio testando o patamar de 5 reais, até um pouco abaixo disso, que é um cenário de curto prazo que deve persistir com a força das commodities ajudando os ativos brasileiros, mas ainda assim, olhando os próximos meses, um cenário que requer uma certa cautela em relação ao câmbio, não só pelo processo de alta de juros nos Estados Unidos que deve ganhar corpo nos próximos meses, mas também a própria entrada no radar do ciclo eleitoral doméstico, que sempre causa uma certa volatilidade. Em relação às perspectivas para o desempenho econômico, o cenário para 2022 é de um crescimento muito baixo, eventualmente próximo a zero, e olhando o ano que vem, também uma perspectiva de um crescimento reduzido, no fundo a economia, a atividade econômica vai sentir os efeitos do aperto monetário, tanto aqui como no exterior, e o próprio cenário ainda de algumas incertezas pesando sobre o desempenho econômico. Nossa projeção a tendências para o PIB em 2022 é de um crescimento zero, e para o ano que vem de 1,3%. Miguel Daúde já está aqui comigo para falar sobre esse assunto. Daúde, esse aumento vai ser mais um peso aí para o consumidor, né? E coloca em risco também toda a segurança alimentar dos brasileiros e também a produção do campo. Começando com essa dialética aqui, meu amigo, uma boa semana, uma boa tarde. Obrigado, Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, as expectativas em relação à inflação, taxa de juros, isso é muito ruim, né? Porque a gente sabe que o que faz essa expectativa é exatamente o presente, o que está acontecendo no presente. E aí você tem a profecia da autorealização. Você acaba trazendo um cenário pessimista para o presente, e você tem aí uma dificuldade muito grande. A elevação da inflação, Priscila, quando você começa a analisar dados antecedentes, né? Eu vou assim dar uns dados mais simples. Você vai à feira, vai ao supermercado, vê o varejo do povo, você começa a perceber que essa inflação não vai ficar em 6,5%, 7%. E essa inflação vai, talvez esse ano, dependendo do preço dos combustíveis, passar aí de 10% novamente. E isso é muito ruim, né? Porque num momento de recessão, você acaba tendo, sem dúvida nenhuma, a perda da renda, a perda da renda de, consequentemente, vem o desemprego. Você dificulta os empréstimos para fazer o país crescer, enquanto você não fizer uma reforma estrutural do país. Infelizmente, são medidas com consequências gravíssimas que nós teremos aí pela frente, Priscila. A expectativa é que faz o presente. Então, portanto, se nós não temos condições de gerenciar positivamente a expectativa, infelizmente, nós, independente da economia, ir para um lado, ir para o outro, o pessimismo acaba vindo para o presente, Priscila. É, Daudi, aquela história. Espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier, né? Exatamente. A gente vai ter um ano difícil, Priscila. Vamos. Vamos ter um ano muito difícil nesse sentido. Obrigada, viu, Daudi, aqui pela participação mais uma vez e até daqui a pouco, porque hoje você volta aqui numa dobradinha da UD. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a você.